Neste sábado, próximo das 18 horas deste acidente, deixou duas pessoas feridas. Um homem e uma mulher estavam na moto quando sofreram a batida de um celta entre as ruas Ribeirão Preto e Taubaté, no bairro São Roque. O SAMU e SEAT do Corpo de Bombeiros atenderam as vítimas que foram encaminhadas para casa hospitalar com ferimentos. O local soma vários acidentes. Moradores pedem algum dispositivo capaz de reduzir a velocidade dos veículos que trafegam pela rua.